Faça uma atenção E... E aí, eu vou contar foto Oi gente É assim, é Tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje eu estou fazendo mais um vídeo Quem... não, quem... Mais o que? Tem uma menina que é intrusa, mas tudo bem É, eu estou usando... Bom gente, aqui É um vídeo 15 fatos sobre mim Esses 15 fatos vão dar... Não é 50 dessa vez É, não é 50 porque é muito, é muito demais gente Vocês podem ver que eu estou a mesma blusa que o... Porque a gente está adiando vários vídeos É, porque como hoje a gente tem Tem tempo de fazer esses vídeos e tais Então E assim Bom, antes de começar o vídeo Espera... Antes de começar o vídeo Deixa o seu like, se inscreva no canal É... 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 Compartilha o vídeo Compartilha o vídeo com seus amigos E... A parte de nozinho Tá, todo mundo entendeu Todo mundo entendeu, né gente? Tá bom, né? Então vamos pro vídeo Espero que vocês gostem Se vocês gostaram de vídeo como esse Deixe seu like E... Bora lá Meu animal preferido É o golfinho Por quê? O golfinho Eu gosto de sereia Eu sei que não existe Mas eu gosto de sereia E o sereia tem os golfinhos O golfinho tem na barba E os golfinhos Não funciona mesmo assim Olha pro público Pode comer o papel O que não faz mal Pode comer tudo, entendeu? É assim, né? A vida É assim Mas vamos pro próximo, né? Terceiro Nossa, meu português é horrível Eu gosto de ouvir músicas gospe Gospeu É, gospeu Porque desde que eu era pequenininha Sempre eu ouvia músicas gospe Eu sempre ouvia músicas gospe Eu faço algo de canto E eu gosto E eu gosto de cantar Quando ela tá sem mim Eu acho que parece que ela não sabe falar mais Não sei falar Tá bom E eu gosto muito de cantar Desde que eu tinha Oito anos, seis anos Oito anos ou seis anos Seis anos Ela começava a cantar E a venda Eu comecei Chega, chega, chega E eu comecei a cantar com seis anos Um pouco, sete Com seis, sete E eu gosto muito de cantar Desde que eu era pequenininha E eu ia cantar Flop Eu gosto de cantar Me divertir Tô, tô pra isso em inglês Eu gosto de me divertir E assim, como eu gosto Tipo, eu vou no parque raramente Eu gosto de tocar violino Eu gosto muito de violino Meu instrumento preferido é o violino No caso, eu tô passando pra outra coisa Mas tudo bem Eu assim, eu gosto de assim Divertir De me divertir Jogando na internet Ela gosta de divertir No total, eu gosto de fazer tudo Eu gosto de Minecraft Ela gosta de jogar, isso sim Meu youtuber preferido é Luluca Meu preferido é Roblox Gente, é muito bom Então você gosta de Luluca Game Ou Luluca não é lá? Luluca Game Luluca Game Agora testar Já tive mais que 10 cachorros Era 5, mas era 10 Mas todos morreram Uma trágica, uma história trágica Vamos ver a outra Mas nosso último cachorro foi o Milu É, nosso último cachorro foi chamado Milu Ele não morreu, ele tá vivo, tá gente? Tá horrível Porque os filhos dele, que eram 10 cachorros Então... Pera aí, eu que tenho que explicar Eu só aqui Bom, tinha 10 cachorros 3 morreram Quanto ficaram? Não me engano Então, tinha 10 cachorros É verdade, 10 cachorros Tinha o Milu e minha... 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 Mila Uma fêmea Uma fêmea E um macho E esses... Aí era o primeiro negócio da... Da mamãe Da mamãe da Mila Da Mila Da Mila Da cachorrinha Cadela Eles entenderam E... Aí, né? Ela não sabia que tava saindo do negócio dela Aí, ela... Começa aqui Ela pisou em todos os cachorros Morreram todos E espedaçaram as perninhas, sabe? As perninhas estavam do outro lado A cabeça estava do outro lado É muita maldade É o corpo, assim Eu sempre tive pânico de falar em público, nas salas de aulas Dá pra ver porque você não consegue falar nem de imprensa na sua câmera Porque... Eu gosto de brincar... É... Porque... Para de... Sala de aula Eu falo quando eu quiser Quando eu quiser... Porque quando eu estou na sala de aula Eu estou... Assim... A professora Pergunta uma coisa Tipo... Assim... Meu coração dispara... Viu? Assim... Eu... Eu fico preocupada, entendeu? Porque se tá errado ou não tá certo, entendeu? Aí eu fico assim... Como vocês podem ver... Eu tô falando tudo errado Você não deve entender nada Mas bom... Vamos para a próxima... Eu toco violino... E... Tchurru... Violão... Um violão, né? Violino... Gente, eu acho bonito o violino, sério... Não achei que eu sei que... Tá ela, então ela... Bom, o quê? Você toca violino... Violino, violino... É que... Meu sonho... Meu pai falava assim... Você tem o dom desse violino... Você... A câmera aí... Você tá me vendo? Isso... Você tá me vendo? É você... Você tá me vendo? Não dá... Na... As aqui... Minha irmã que me ensinou... O cara... O piano... O pianinho... Aí podia aparecer... Imagina ela aparecer um piano aqui... É... Eu vou... Dá um jeito... Eu vou precisar com quem esmalhe... Que eu vou... E... Então... Então... Medo... De... Barata... Barata... Que estreco que anda assim... Ó... Basta aqui na foto... Cafar... É... Que estreco... Cafar... É o Cafar... Em francês é Cafar... Em português... Português... Por gado... Obrigado... Português do Brasil... É... Barata... 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 Para quem não sabe... Eu me chamo Lara... E... Eu tenho 12 anos... E eu vou fazer minha aniversidade... Aniversário... No dia 2 de fevereiro... Que é esse ano... Que estamos em janeiro... E ainda... Que eu vou fazer o mês que vem... Que nem falta ainda o mês... Mas bom... Faça uma notação... Eu faço notação... Gente... Eu faço notação... Sabe por quê? Porque eu faço notação... Porque... Na verdade... É... Preciso de esporte... Para emagrecer com essa gordura inteira... Não vai dar... Pro... Mas... Eu quero fazer... Curso... De... De... Bom... Minha cor... Pre... A gente vai emprestar... A gente vai emprestar... Rapidão... Aí a gente vai lá no espaço... E vai voar... Então... É que é muito legal... Teleportar a gente pode no Brasil... A gente não precisa pagar aquelas passagens... 200 mil reais... Entendeu? A gente pode teleportar no Brasil... Quando a gente quiser... A gente leva na resgate de Lara... Para pagar para ir lá... E no Japão... Para nunca mais voltar... Entendeu? É assim... É só 4 mil reais... Tá mais... Vai... Tanto faz... Sou muito... Gastadora... 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 Eu sou muito gastadora... Porque... Eu sou gastadora... Porque... Como no vídeo... É... Interior... Eu falei... Que a gente fez hoje também... Que a gente fez agora... No caso... Agora... Uma hora atrás... Eu grito nem uma hora... É... E... Eu sou muito gastadora... Porque... Quando eu uso uma coisa... Nova... Ou... Ou assim... Coisa... Uau... E deu brilhante... Eu compro... Eu quero... Eu quero... Eu quero... É muito... Uma bolacha... Com aqueles óleos... Recheado... Com aqueles treacolados... Ainda mais comida... A comida, gente... Michão... Espero que tenham gostado do vídeo... Eu vou... Deixa no... Vou terminar o vídeo por aqui... Espero que tenham gostado... E... Deixa seu like... Se inscreve no canal... Como eu disse... Interiormente... Interiormente... Na verdade... Faz... Não sei se... Foi 10 minutos atrás... Mas bom... Espero que tenham gostado... Espero que tenham gostado... Espero que tenham gostado... Espero que tenham gostado... Olha... Ai... Escrevei no vídeo... Volta no vídeo... É... Tchau, gente! Tchau, tchau.